Fala galera, beleza? Como é que estão todos vocês? Sejam bem-vindos a Cláudio Motos Mecânica Automotivo, seu canal de mecânica aqui no YouTube e diretamente de São José dos Campos, São Paulo. Estamos hoje eu e o nosso amigo Rogi. Ô Rogi, dá um oi pra galera. Fala meu pai. Ô meu Deus. Mas, ô como é que ele começa o vídeo? Fala meus compadres, né? Olha aí, vamos cantar aquela música sertaneja pra ele, o compadre lá. É isso aí gente. Olha o que a gente tem aqui pra hoje. Subaru Forester 2.5 Turbo. Veio de outra oficina aqui vazando óleo, tá? A gente vai ainda baixar o motor aqui, trocar correia, trocar junto a tampa de válvula. Vamos ver velas. E o que o Zermen já fez aqui, cara? Já desmontou as quatro rodas aqui, né? Não deu nem tempo de eu começar a ver aqui os coisas. Os quatro cavaletes com folga. A gente vai... A gente já mandou ali pro torneiro pra recondicionar os cavaletes. Tirar aquela folga do pistãozinho ali, né? E vamos trocar bucha de balança também. Vamos tirar aqui coletor pra limpar bicos. E fazer aquela manutenção bacana. Subaru Forester 2.5 Turbo. 230 cavalos. Carro incrível. Ano 2010. Cara, esse carro aqui eu fiquei apaixonado, tá? Pelo seguinte. Ele tem uma coisa que eu gosto muito. É automático. É forte. É bonito. E o teto é panorâmico. Nossa senhora, cara. Eu quero um desse. Ai, se meu bolso acompanhasse. Olá, turma. Vamos começar os trabalhos. E já aqui no elevador estamos remontando o cabeçote do Corsa aqui, hein? Já relimpamos o bloco todo também, né? O cabeçote voltou a derretificar. Falaram pra nós que não tem problema nenhum no cabeçote aqui, mas trocaram as guias aqui do terceiro cilindro, né? Que estavam com folga, tá? Por isso que tava dando queimando o óleo na primeira partida. Erraram feio aqui com a gente, né? No terceiro motor. Gente, BMW N20, tá? Ninguém desistiu de fazer. A gente terminou de arrecadar todas as peças. E agora a gente tá na montagem do motor. Então, vai ter vídeo dela ainda assim. Ela está aqui. Logo, logo ela vai estar funcionando. Tá? Mas o foco de hoje é Subaru. Vamos lá, turma. Forester aqui. Cavaletes já voltaram. Serviço de recondicionamento. Tá aqui, ó. Ficou muito bonito o serviço aqui do pessoal. Tá? Agora sim, não temos mais folgas aqui nos pinos. Vai parar aquele barulheira de suspensão, né? As pastilhas estão aqui, ó. As traseiras ainda tem bastante material. As dianteiras tem muito material também. Tá? Vamos reaproveitá-las. Aqui assim nós temos as buchas de balança dianteira, ó. Chegou aqui pra nós. A gente vai começar a trocar as buchas. O Roger já tá com a balança aqui na mão. E a gente vai começar a prensar agora as novas buchas aí. Então, aqui tem uma. Aqui já tem outra aqui. Tá no pacote ainda. Tá? Pegou aqui. Aí, ó. Subaru Forester aí. Legacy. É isso aí. Vamos embora. Deixa a gente prensar aqui. Quando tiver tudo remontado, a gente já chama vocês, hein? Olha aí, turma. O Roger já tá montando aqui. Ele já montou os quatro freios da Forester, né? Já montou os cavaletes. A gente vai levar pro elevador agora e a gente vai ver melhor. Já montou as balanças, né, Roger? Deu trabalho? Tá. Bastante, né? Já montou os quatro freios também. Eu já finalizei o Corsa, que a retífica... Na retífica do cabeçote ali, né? Olha aí os quatro freios já no lugar. Já não temos mais folga. Agora o Roger vai botar as quatro rodas aqui pra gente tirar a Forester daqui do chão e trazer pro elevador. Forester já está na desmontagem aqui, turma. E o que que acontece? A gente tem que remover todo o radiador pra gente poder ter um bom acesso aqui à correia dentada, tá? Eu gosto de fazer assim. Não tem outro jeito, não. Bicos. Bicos ficam bem escondidos. Ficam lá. Aquele pontinho azul ali é um bico, ó. Tá? Fica bem escondido. Não tem muito acesso, não. E aqui pra trocar a junta da tampa de válvula, fica bem nesse vão aqui, ó. A gente vai ter que ou baixar bem o motor ou subir bem o motor, né? Eu acho que vão ter que baixar. Esse lado aqui é o lado mais crítico, ó. Tem muita mangueira e tudo e não tem espaço pra nada aqui. Então, é bem provável que a gente vai acabar removendo esse motor ainda pra poder fazer todo o serviço que precisa. É, gente. Não é fácil trabalhar com o Subaru, não, hein? É bem complicado mesmo. Vamos lá, galera. É, não deu muito o que fazer aqui. Baixar o motor pra gente trocar a junta da tampa de válvula daria muito trabalho. Erguer o motor as laterais uma por vez, um lado dá. O outro lado já não daria, tá? Porque esse carro aqui é um motor 2.5 turbo, mesmo motor do STI, foi hidratatórico. Então, o que deu menos trabalho aqui foi remover o motor, né? Então, a gente tá aqui, ó, quase removido já. Lá já tá, já tá separado. Então, agora a gente vai subir o motor. Aqui toda a central de plug dele sai aqui. A gente remove o radiador, tudo. Então, a gente vai tirar o motor. A gente já troca a correia. Já troca as juntas, as velas. Já remove o coletor. Porque é um inferno de remover esse coletor aqui. É o pior coletor do mundo pra se tirar. Pra poder limpar aquele corpo que tá podre. E a gente dá uma geral nesses bicos aí, né? Então, assim, ó. Quem tem Subaru, meu amigo, boa sorte. É muito trabalho. E é isso aí, galera. O motor da Forester já se encontra fora do carro. Olha aí, que motorzão, hein? Então, é isso aqui, galera. Nosso serviço, por enquanto, vai ficando por aqui. A gente vai se ver no próximo vídeo. E vamos desvendar tudo o que tem que ser feito nesse motor aqui. E vai ter muita dica bacana. Então, se você já gostou do vídeo, já deixa aqui like bacana. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp. E já vamos conversar mais um pouquinho. E muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E pela sua presença, né? Sua presença e sua audiência seria a mesma coisa, né? Porque você me deu audiência, você está presente. Se você é presente, você me deu audiência. É, mas é isso aí. Então, galera, até o próximo vídeo. Vamos desmontar mais coisas nesse motor. Remontar com as peças novas. Corrigir tudo que está com problema aqui. Trocar correio, conferir ponto. Limpar ele por cima, que é um problema dos Subaru. Porque tem casos que pega fogo quando dá muito sujo por cima aqui. Baixa o coletor. E no próximo vídeo a gente finaliza, bota no lugar e faz funcionar. Então, até o próximo vídeo. Já se inscreve, like, compartilha. É nóis. Fui.